Música Na Mongongo Música 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 Amém. 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 Dieu accorde ses bénédictions, non à cause de nos œuvres, mais par pure grâce. Amen. Sans l'Éternel, qui peut me sauver ? Sans l'Éternel, qui peut me secourir ? Sans l'Éternel, qui peut me délivrer ? Il est la vie éternelle. A noite, o dia, ele me apresente Quando a maldade, ele me guia E eu sou bem, é por ele Jesus, meu amigo, de todos os dias Aleluia 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 Aleluia